Para assinalar o Dia Internacional da Mulher, neste ano tragicamente marcado pela pandemia Covid-19, decidi distinguir duas mulheres. A senhora professora Marta Lima Basto e a senhora professora Miróis Lava Gonçalves, que em tempos e sociedades diferentes, ambas profissionais na área das Ciências da Saúde, quer na prestação de cuidados de saúde, quer no ensino, se distinguiram e demonstraram pela sua capacidade de liderança, pelo seu caráter, convicções, pela sua inteligência, profissionalismo e sentido de serviço público, a grandeza, a resiliência e o compromisso que milhares e milhares e milhares de mulheres colocam no serviço dos outros. A senhora professora Marta Lima Basto, desde os primórdios do seu exercício profissional como enfermeira, nos anos 60, destacou-se por práticas de inovação no domínio da docência e investigação da enfermagem. Alicerçada numa sólida formação científica, técnica e ética, foi e continua a ser uma referência para todos os profissionais da enfermagem. Foi uma interveniente decisiva na evolução, desenvolvimento e qualificação da profissão. Lutou tantas vezes sozinha e viu reconhecida em 1998 a Ordem dos Enfermeiros. Em 1965 e 66, num tempo de grandes dificuldades e de, que sabemos nós, a menorização do papel da mulher, obrigada à autorização do pai ou do marido para poder sair do estrangeiro, quando o curso de enfermagem não conferia grau académico, Marta Lima Basto partiu para a Dinamarca primeiro e para os Estados Unidos à América depois, com bolsas da Organização Mundial de Saúde. Foi a primeira enfermeira portuguesa a obter o grau de doutor, dedicando-se à investigação, colaborando nos cursos de doutoramento à enfermagem, acompanhando de forma muito próxima aos doutorandos. Por uma carreira reconhecida na docência e na investigação da enfermagem, a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra instituiu o prémio Marta Lima Basto, entregue pela primeira vez em 2014. É aqui representada pela sua sobrinha. Devido ao estado de saúde, neste momento preciso em que é prestada a homenagem. A capacidade e a abnegação dos profissionais de saúde é frequentemente levada ao limite. Ela foi especialmente testada neste período difícil que atravessámos, tendo os portugueses reconhecida a heróicidade desses profissionais. O Presidente da República, em nome de Portugal, quer lembrar de forma particular as gerações de mulheres profissionais em tempos muito, muito difíceis, antes da democracia, em que se assinalou a excelência e a liderança da professora Marta Lima Basto. A senhora professora Miroslava Gonçalves, diretora do Serviço de Cirurgia Pediátrica do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte e professora universitária, reconhecida entre os seus pares, já faz parte de uma geração de mulheres que se formaram após a revisão do Código Civil, em 1977, que estabeleceu a igualdade entre a mulher e o homem na família. Precisamente nós, no entanto, os obstáculos a ultrapassar todos os dias para garantir essa igualdade no trabalho, na vida diária, na conciliação entre o trabalho, a família e a sociedade. Representa também o êxito da diáspora portuguesa, por vindo de uma família madeirense que viveu na Venezuela, nasceu mesmo em Caracas, tendo vindo fazer o liceu ao Funchal e estudar medicina em Coimbra. O Serviço Nacional de Saúde tem, na senhora professora Miroslava Gonçalves, o testemunho de uma médica de exceção, cuja liderança, rigor, exigência, empenho, sensibilidade, dedicação, comprovam as notáveis capacidades e competências dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Pelas suas mãos, têm passado muitas crianças cujo futuro tanto lhes deve. Lembramos o caso do Ruben, que salvou, mobilizando saber e vontades, bem como muita dedicação e muito profissionalismo. Neste ano de uma exigência sem limites para o nosso Serviço Nacional de Saúde, o seu exemplo também nos deve recordar que esse Serviço Nacional de Saúde é uma das grandes conquistas do 25 de Abril. É um pilar do Estado de Direito Democrático. É uma peça-chave para o desenvolvimento humano e para a justiça social. Em nome de todos os portugueses, vos agradeço e vos felicito. E tenho a certeza também que em vosso nome e de todas as mulheres, sobretudo neste tempo de crise, insisto na necessidade e na permanência do reforço permanente do Serviço Nacional de Saúde. naquilo que significa de política pública essencial para o bem de Portugal e dos portugueses.